O reino de Deus é como alguém que espalha a semente pela terra, prezados irmãos e irmãs. Neste domínio, o evangelista Marcos narra uma linda parábola contada por Jesus. Sabemos que Jesus usava as parábolas para tornar mais fácil os seus ensinamentos para todo o povo pudesse entender. As parábolas são verdadeiras lições de vida. Hoje, por exemplo, Jesus pega a imensa da natureza para nos dizer uma grande verdade. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. E com isso, todos já reconhecemos a parábola do grão de mostarda, não é? Pois é, a semente de mostarda cai na terra. Aquele terreno simplesmente se limita a acolher a semente, cuidar e fazer nascer uma vida nova. O agricultor só sabe semear, mas o milagre da vida é um mistério com cada vida que nasce. Assim é a palavra de Deus, assim é o reino de Deus. O reino não é uma conquista, como se conquista uma cidade, tal qual a gente lê nos livros de história. O reino de Deus já está aqui em nosso coração, em nossa missão. E naturalmente cresce, desabrocha e floresce. Cada um de nós também tem o seu ritmo de crescimento. A pastoral da criança, quando trabalha com a gestante, sabe que é assim como se planta uma semente e tem que cuidar dessa semente para ela crescer, o mesmo é a criança no ventre materno. Ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. É preciso cuidar dessa nova vida, com todo amor e responsabilidade. Quantas coisas boas podemos semear em nossa vida e comunidade? Claro, escolher as boas sementes é a opção de cada um, mas a oportunidade Deus dá a todos. Por isso pensemos bem nas sementes. A colheita com certeza será abundante e trará felicidade para todos. Uma semana abençoada. Uma semana abençoada.